Então, vamos pegar aqui a Vânia. Vânia Monteiro. Oi, Conrado. Olá, tudo bom? Tudo jóia, prazer imenso falar aqui com você. Prazer, imagina. Fala, qual é o teu negócio? Então, eu trabalho com Growth Hacking, que é crescimento, aceleração de empresas. E presto também consultoria. E pra mim, esses dias aqui de imersão foram sensacionais. Maravilhosos, realmente, assim, virada de chave, muitos bingos. Assim, inexplicável. Eu achava que já sabia muita coisa de indicadores, de números. E eu vi que, realmente, a gente tem que conviver com quem tá alguns níveis acima. Você realmente mostrou muita coisa, esclareceu muita coisa. Deu muitas dicas valiosas, que vou levar isso pros clientes, pra aplicar também. Foi sensacional. Uma imersão como, realmente, assim, de virada de chave. E, pra mim, o maior bingo que ficou, que eu tenho como produto de entrada a parte de redes sociais e assessoria de imprensa, né? Que, normalmente, as empresas vêm buscando essa visibilidade, né? E é a partir dali que a gente faz, então, um levantamento geral de como tá a presença dela no digital. E, o que eu vi é que eu tô com um foco, assim, muito disperso. Tô com vários clientes de diferentes nichos. E, isso tá, realmente, talvez bloqueando uma escalada muito maior. E, uma das grandes dificuldades que eu tenho, Conrado, é que, assim, ó, dentro da parte de consultoria, fechei alguns contratos, aonde o meu volume de horas, o meu Vânia, ele acaba sendo muito maior. E, isso tá, meio que, me bloqueando. Porque eu tenho clientes muito antigos. Clientes, assim, às vezes, com 12 anos, 10 anos, 6 anos. E, eu não tô sabendo como que eu faço agora pra que esses clientes aceitem outras pessoas e que eu possa ter um crescimento maior. Então, isso ainda ficou pra mim entrar no Outlier e conseguir resolver isso. Cara, lá dentro, pode acreditar, essa resposta não é difícil, não. Tem uma aula que eu já falei sobre isso, já, que é a passagem de bastão. Tá? É. Passagem de bastão. Não é complexo, mas, obviamente, você vai ter um tempo de resistência ali. Mas, é mexer no preço da tua hora, é você empoderar a tua equipe, é você fazer uma parte do processo e o restante da tua equipe vai entrar aos poucos. Tem um processo ali. Mas, tem muito médico que já conseguiu fazer isso, tá? Essa solução aí já foi dada. O médico, geralmente, é o nome. Uma dada hora, ele cresce, ele não consegue mais entender todo mundo. Ele coloca outros médicos. Ele tem que fazer a passagem de bastão. Ela já tem processo pra isso, já. Ok? Muito bom, Vânia. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Muito bom, pessoal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Cara, é assim, é um prazer.